O Ministério da Saúde lançou o programa Brasil Saudável, Unir para Cuidar. A meta é controlar doenças e infecções que afetam os grupos populacionais mais vulneráveis. O programa é inédito no país e tem o apoio de organizações internacionais de saúde. Na era do mundo digital e das novas tecnologias, a tuberculose, uma doença do passado, continua sendo um grande problema de saúde pública no país nos dias de hoje. Dados do governo de 2021 mostram que 5.120 pessoas morreram da doença no Brasil. O maior número de óbitos desde 2002. E para controlar a infecção, principalmente em grupos populacionais mais vulneráveis, foi lançado o programa Brasil Saudável. E todas as ações serão integradas entre nove ministérios. Outra decisão da ministra da Saúde, Nízia, foi exatamente criar esse comitê interministerial, com esse objetivo da eliminação de doenças determinadas, que foi lançada já em 2023. Exatamente com esse objetivo de promover ações que possam acelerar a eliminação de infecções e doenças. Porque esse conceito que a ministra, ao tomar a iniciativa de criar o comitê, é o conceito correto de como se enfrentar coisas complexas. É sempre integrar os ministérios e, de forma inédita, ter nove ministérios que se reúnem sistematicamente para elaborar estratégias de eliminação, é, sem dúvida nenhuma, a maneira pela qual os objetivos se tornam mais eficazes. O Brasil Saudável também vai tratar de mais de dez doenças, entre elas a rancenise, o HIV, AIDS, a malária, a doença de chagas e outras enfermidades. E terá como lema, unir para cuidar. O programa tem o apoio da Organização Mundial da Saúde. O diretor Tedros Adhanom propôs uma parceria para a produção de vacinas brasileiras da dengue. Já o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarvis Barbosa, diz que a OPAS iniciou um trabalho conjunto com o Brasil para a eliminação das doenças infecciosas. Estamos trabalhando por intermédio da nossa representação em cada país, como a representação aqui do Brasil, que tem a Socorro Gross como nossa representante, trabalhando junto com os Ministérios da Saúde para apoiar o desenvolvimento de planos nacionais que possam adaptar para a realidade de cada país as estratégias que já estão disponíveis para que a gente possa avançar na eliminação dessas doenças. Esta é a primeira vez que um país lança uma política governamental que propõe a eliminação de doenças com condições de transmissão vertical. No caso da tuberculose, para evitar mortes, o exame precoce e a terapia no tempo correto são muito importantes. A doença tem cura e tanto o diagnóstico quanto o tratamento adequado são oferecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já a AIDS, desde 2023, o Ministério da Saúde disponibiliza um novo teste de urina para o diagnóstico de pessoas vivendo com HIV, como imunodepressão avançada. E no caso das outras doenças, ações essenciais para evitar casos graves, como a recuperação das altas coberturas da vacina BCG, que possui indicação de uma dose para recém-nascidos. O programa Brasil Saudável Unir para Cuidar será coordenado e acompanhado pelo Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Socialmente Determinadas, instituído pelo Decreto 1494, de 17 de abril de 2023, com a participação dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil.